E aí pessoal, tudo beleza? Bom, projetinho bem legal aqui, projetinho de rua, de track day, hot lap, que é um Fiesta ano 2004, motor 1.0, Zetek Rocan, mas turbinado, esse carro tem suspensão especial, freio especial, tem uns bancos concha, volante aqui, bem legal o carrinho, bem divertido. É um carro diferente, uma motorização um pouco diferente, mas a gente já fez vários projetos com o Zetek Rocan, é um motor muito bom para fazer esse tipo de projeto, para dar um resultado legal, claro, tem que ser bem cuidado, como toda máquina, mas bem bacana, fica bem divertido o carro. E o que aconteceu? O cliente trouxe o carro para a gente já com o kit turbo montado, porém com a injeção original ainda e com gasolina, então eu fiz aqui a instalação da FT450, condicionador de sonda, modo de ignição, a parte eletrônica, tudo em paralelo com a injeção original e agora fazendo um acerto aqui da injeção, bem legal o carrinho. Bom, a gente tem aqui, eu fiz a troca dos bicos injetores, troca de vela, o escapamento desse carro ainda é original e ainda tem o catalisador montado, apesar de ter um abafador esportivo atrás, o que não é muito, isso ainda não está muito correto, mas no futuro o cliente já vai fazer um escapamento novo. Mas isso aí é um limitador, o carro tem intercooler também, tem um filtro de ar deslocado, uma turbina um pouco grande para esse motor, mas que para a pista vai legal, depois que o motor enche, o carro tem um câmbio curto, ele também usa embreagem cerâmica, então eu vou mostrar aí mais detalhes para vocês e lá no canal da FuelTech tem mais detalhes desse serviço de acerto desse carro, com a injeção e com o dinamômetro e aqui com a gente, vamos aí dos testes de retomada na pista. Olha aí pessoal, a marcha lenta do carro, como ficou lisinho, 920 RPM, a sonda também trabalhando aí, bem ideal. O mapa aqui ó, com pouquíssima correção automática, aceleração lisa também, já volta, estabiliza rapidinho, bem legal, aqui pessoal, um teste vida real aí, ligando o carro, já saindo direto, é o teste que a gente chama de ótica cliente, né, ou seja, é o jeito que o cliente vai dirigir o carro, pegou, ligou, estamos no comércio, vamos sair aqui, o carrinho já está muito lisinho, muito gostoso de andar, o acerto já está bem avançado, a gente está indo agora para o dinamômetro, para poder fazer os últimos acertos finos, que são aqueles acertos que muitas vezes você não consegue perceber a diferença andando, aí ganhos aí de, sei lá, até 5%, 7%, muitas vezes não dá para perceber e também para conseguir tirar aí melhoria de consumo, segurança do acerto, calibrar o booster eletrônico, variar nas pressões, então uma série de coisas que a gente testa. Agora já pegando uma estradinha aqui, o carro está muito gostoso, muito confiável, esse carro está embreagem hidráulica, leve, embreagem cerâmica, trepida um pouco, mas funciona bem legal, então vamos lá, tirar aí os últimos caprichos para poder entregar para o carro. E aí 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 Pessoal, estou finalizando aqui o acerto do carro, já estou com os mapas avançados avançados aí de injeção e ignição, que são os mapas 3D, para maior refinamento do acerto, o carro funcionando liso, gostoso, divertido para caramba, muita gente pode ter um pouco de preconceito por ser 1.0, mas é porque não sentou aqui, porque é muito divertido, e dá para sentir essa diferença grande aí, em relação à eficiência do tour, e tem um consumo legal também, dá para andar tranquilo aqui na rua, o carro é lisinho, gostoso, suave de dirigir, muito bom o projeto. Espero que vocês tenham curtido aí, até o próximo, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí